Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O nosso passo a passo de hoje é desta sainha de crochê para boneca pintada no pano de prato no ponto abacaxi. Ela é super fácil de fazer. Fiz com a linha Anne, tex 295, usei agulha 1.75mm. Este barradinho, nós já temos o passo a passo no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo. Hoje, nossa videoaula é desta sainha. Ela é super fácil de fazer, bem econômica. Fiz também esta outra com sobras de linha, usei aqui duas tonalidades. Eu espero que vocês gostem do passo a passo. Se gostarem, não esqueça de deixar seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Deixe aí seu comentário. Muito obrigada pela sua companhia. Bora crochetar! Nosso passo a passo será com a linha Anne, tex 295 e agulha de crochê 1.75mm. Para dar início, vamos fazer uma laçada. Passo com a agulha aqui por dentro, puxo o fio, faço uma correntinha e puxo a ponta para dar um nó. Agora, eu vou fazer aqui o total de nove correntinhas. Uma, duas, três. Feito as nove correntinhas, vou segurar aqui na de número nove e vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a agulha, vou voltar aqui na correntinha que tô seguro e vou fazer um ponto alto. Formando assim um ponto V. Fazemos uma correntinha de separação, laço a agulha, vou pular uma correntinha aqui na correntinha seguinte e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação, laço a agulha, volto aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto, na mesma correntinha e faço outro ponto V. Ficamos agora com dois pontos Vs. Fazemos uma correntinha de separação, laço a agulha, pulo uma correntinha, venho na correntinha seguinte e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço a agulha, faço um ponto alto, duas correntinhas, laço a agulha e faço no mesmo lugar outro ponto alto. Formamos outro ponto V. Terceiro ponto V. Fazemos uma correntinha de separação, laço a agulha, vou pular uma correntinha na correntinha seguinte, faço um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas, laço a agulha, volto no mesmo ponto alto, faço outro ponto alto. Quarto ponto V. Uma correntinha de separação, laço a agulha, vou pular uma correntinha na correntinha seguinte, faço o último ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Deste jeito, nós ficamos com um total de cinco pontos V separados por uma correntinha e pulamos uma correntinha aqui na base, né? No cordão. Viramos nosso trabalho, vou passar aqui pra dentro do ponto V, puxar o fio, fazer um ponto baixíssimo. Em seguida, vamos fazer três correntinhas, uma, duas, três, para dar a altura do primeiro ponto alto, laço a agulha e faço o segundo ponto alto. Fazemos uma correntinha de separação, laçamos a agulha, voltamos aqui dentro do ponto V e vamos fazer mais dois pontos altos. Primeiro ponto alto, laço a agulha, faço o segundo ponto alto. Laço a agulha, venho aqui no próximo ponto V, faço dois pontos altos, uma correntinha de separação, volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Primeiro ponto alto, laço a agulha, faço o segundo ponto alto e vamos fazer assim até chegar no último ponto V. Chegando aqui no final, ficamos no total de cinco leques, de dois pontos altos, uma correntinha de separação e dois pontos altos. Em seguida, fazemos três correntinhas, viramos nosso trabalho, laçamos a agulha e vamos fazer mais dois pontos altos aqui dentro do leque. Segundo ponto alto, contando com o primeiro, laço a agulha, faço o terceiro ponto alto, uma correntinha de separação, volta aqui dentro e vamos fazer mais três pontos altos dentro do leque. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, laço a agulha, venho no próximo leque e faço três pontos altos, primeiro, laço a agulha, faço o segundo, terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação, volto aqui dentro e faço mais três pontos altos. Vamos repetir essa sequência até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, fazemos três correntinhas, viramos nosso trabalho, laçamos a agulha e vamos vir aqui dentro do leque, fazemos três pontos altos. Primeiro ponto alto, laço a agulha, faço o segundo ponto alto, terceiro ponto alto, uma correntinha de separação, laço a agulha, volto aqui dentro do leque e faço mais três pontos altos. Laço a agulha, faço mais três pontos altos, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, uma correntinha de separação e três pontos altos. E vamos fazer assim até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, nós vamos fazer em cima deste ponto alto aqui, ó, que fica um pouco separado aqui dos três do lado, igual ficou aqui neste outro lado. Nós vamos laçar a agulha, vir aqui em cima da terceira correntinha do ponto e vamos fazer um ponto alto. Aí, sempre vamos estar levantando esse ponto deste jeito aqui, ó, dos lados. Em seguida, fazemos três correntinhas. Uma, duas, três, viramos nosso trabalho. Vamos laçar a agulha e vamos fazer aqui no leque três pontos altos. Três pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação, laçamos a agulha, voltamos aqui dentro e fazemos mais três pontos altos. A partir desta carreira, nós já vamos começar a formar o ponto abacaxi. Caso você queira uma sainha maior, você pode estar fazendo mais algumas carreiras só no ponto leque, igual esses aqui, anteriores. Aí, você faz o leque separado por uma correntinha pra ir enlarguecendo. E depois, você segue nesta carreira que estamos fazendo agora. Fazemos uma, duas, três correntinhas. Laçamos a agulha e vamos vir aqui dentro deste leque e vamos fazer um ponto V. Fazemos um ponto alto, três correntinhas, laço a agulha, volto aqui dentro e faço outro ponto alto. Ficamos com um ponto leque. Fazemos três correntinhas, laçamos a agulha e vamos fazer aqui leque sobre leque. De três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Venho aqui em cima do próximo leque e vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Formando assim o ponto V. Fazemos três correntinhas, laçamos a agulha e aqui dentro do último leque, vamos fazer leque sobre leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Essas partes que é mais repetição, vou estar passando um pouquinho mais rápido, só pra gente ganhar tempo, porque essa saída é bem detalhista. Feito o leque, laçamos a agulha e vamos vir aqui, ó, na terceira correntinha deste ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Então, sempre aqui nas laterais vamos estar fazendo assim. Subimos três correntinhas, viramos nosso trabalho, laçamos a agulha, vamos fazer aqui dentro do leque três pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro ponto alto. Duas correntinhas de separação, laço a agulha, volto aqui dentro e faço mais três pontos altos. Segundo ponto alto e terceiro ponto alto. Fazemos três correntinhas de separação, laçamos a agulha e dentro do ponto V vamos fazer o total de oito pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro. Laço a agulha, faço o oitavo ponto alto. Fazemos três correntinhas, laçamos a agulha, venho aqui dentro do leque e vamos fazer leque sobre leque de três pontos altos. Duas correntinhas de separação e três pontos altos. Fazemos três correntinhas e vamos repetir essa sequência por toda a carreira. Aqui dentro do ponto V vamos fazer os oito pontos altos. Feito os oito pontos altos, fazemos três correntinhas e aqui no leque vamos fazer leque sobre leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, laçamos a agulha, venho aqui, ó, na terceira correntinha deste último ponto alto e faço um ponto alto. Subimos três correntinhas, uma, duas, três, viramos nosso trabalho, laço a agulha, venho aqui e faço leque sobre leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Em seguida, fazemos três correntinhas, laçamos a agulha, vamos vir aqui no primeiro ponto alto desses oito pontos altos, vamos fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, laço a agulha, venho aqui no segundo ponto alto, faço um ponto alto. Faço um ponto alto, uma correntinha de separação, venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, venho no ponto alto número cinco, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no ponto alto número 6, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, no ponto alto número 7, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, no ponto alto número 8, faço um ponto alto, uma correntinha de separação. Ficamos com oito pontos altos separados por uma correntinha. Fazemos três correntinhas e aqui no leque fazemos leque sobre leque. E assim vamos estar repetindo essa sequência até chegar no final da carreira. Eu vou adiantar esta carreira. Aqui agora é só repetição, nós vamos vir bem aqui, ó, nesses oito pontos e vamos estar fazendo a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Então, eu vou adiantar o meu aqui, bem aqui, chegando aqui no final, voltamos. Adiantei, chegando aqui, laço a agulha, venho aqui na terceira correntinha deste último ponto alto e faço um ponto alto. Fazemos três correntinhas, viramos nosso trabalho. Vamos fazer aqui leque sobre leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Em seguida, fazemos três correntinhas. Venho aqui em cima deste primeiro ponto, vou prender com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho em cima aqui do próximo ponto, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo ponto, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo ponto, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No ponto seguinte, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo ponto, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo ponto com ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo ponto, prendo com ponto baixo. Ficamos aqui no total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui pro próximo leque e faço leque sobre leque. De três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas e vamos repetir essa sequência por toda a carreira. Do mesmo jeito que fiz aqui, vou fazer neste outro lado. Adiantei, chegando no final da carreira, laçamos a agulha, vamos vir aqui na terceira correntinha desse último ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Subimos três correntinhas, viramos nosso trabalho. Laçamos a agulha, vamos vir aqui dentro do leque, vamos fazer três pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro. Duas correntinhas de separação, voltamos aqui dentro do leque, fazemos mais três pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro. Duas correntinhas de separação, voltamos dentro do leque e fazemos mais três pontos altos. Então, vamos ficar aqui com três grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Em seguida, fazemos três correntinhas, vamos vir aqui dentro da primeira argolinha e prender com um ponto baixo. Fazemos agora quatro correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho na argolinha seguinte, prendo com um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na última argolinha e prendo com um ponto baixo. Fazemos três correntinhas. E aqui dentro do leque, vamos fazer três pontos altos. Primeiro, laço a agulha, faço o segundo. Segundo, terceiro. Duas correntinhas de separação, volto aqui dentro e faço mais três pontos altos. Primeiro. Segundo. Terceiro. Duas correntinhas de separação, volto aqui dentro e faço mais três pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro. Fizemos três grupinhos separados por duas correntinhas. Agora, fazemos três correntinhas. E vamos estar repetindo esta sequência, né? Da mesma forma deste outro lado. Chegando aqui no final, fizemos os três grupinhos separados por duas correntinhas. Laço a agulha, venho aqui no último ponto alto e faço um ponto alto. Subimos três correntinhas. Viramos nosso trabalho. Laço a agulha, venho aqui dentro deste primeiro espaço, vou fazer três pontos altos. Primeiro. Segundo. Terceiro. Duas correntinhas de separação, volto aqui dentro e faço mais três pontos altos. Primeiro. Segundo. Segundo. Terceiro. Ficamos com o leque. Fazemos duas correntinhas de separação. Venho aqui no próximo espaço, vou fazer três pontos altos. Primeiro. Segundo. Terceiro. Duas correntinhas de separação, volto aqui dentro e faço... Mais três pontos altos. Mais três pontos altos. Primeiro ponto alto. Segundo. Terceiro. Desse jeito, ficamos com dois leques separados por duas correntinhas. Fazemos três correntinhas. Venho aqui, ó. Na primeira argolinha, prendo com ponto baixo. Em seguida, fazemos quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Eu, na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou seguir prendendo nas argolinhas com ponto baixo até chegar na última argolinha. Chegando aqui, vamos diminuindo a quantidade de argolinha. Fazemos três correntinhas. Venho aqui no primeiro espaço dos grupinhos de três pontos altos e vou fazer um leque de três pontos altos. Duas correntinhas de separação, volto aqui no mesmo lugar e faço três pontos altos. Fazemos duas correntinhas de separação. Venho aqui, ó, no próximo espaço e vou fazer outro leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, a partir de agora, é só repetição, né? O mesmo que a gente fizemos na primeira parte, vamos estar fazendo na segunda parte. Fizemos três correntinhas, venho aqui, ó, na primeira argolinha, prendo com ponto baixo. E assim, vamos repetir a sequência até chegar no final da carreira. O mesmo que fizemos na primeira parte, vamos estar fazendo aqui nesta segunda parte. Chegando no final da carreira, faço um ponto alto em cima deste último ponto alto. Subo três correntinhas, viramos nosso trabalho. E aqui, nós vamos fazer leque sobre leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos uma correntinha de separação. Laçamos a agulha, vamos vir aqui neste espaço, vamos fazer um ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Em seguida, fazemos uma correntinha de separação. E venho aqui no próximo leque, vou fazer leque sobre leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Em seguida, faço três correntinhas. Vou vir na primeira argolinha, prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na argolinha seguinte, prendemos com ponto baixo. Vamos fazer assim até chegar na última argolinha. Feito as argolinhas, fazemos três correntinhas. Uma correntinha, laçamos a agulha, venho aqui no primeiro leque, vou fazer leque sobre leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos uma correntinha de separação, laçamos a agulha, vamos vir aqui no espaço e vamos fazer um ponto V. De um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Fazemos uma correntinha de separação, venho aqui sobre o leque, faço leque sobre leque. Feito o leque, fazemos três correntinhas de separação e vamos prender na primeira argolinha. Em seguida, fazemos as quatro correntinhas e vamos prendendo nas argolinhas. Vamos repetir a sequência por toda a carreira. Chegando no final da carreira, laço a agulha, venho aqui em cima, a terceira correntinha do último ponto e faço um ponto alto. Faço três correntinhas, viramos nosso trabalho. Laçamos a agulha, vamos fazer leque sobre leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, faço duas correntinhas de separação, laço a agulha, venho aqui dentro do ponto V e vou fazer o total de oito pontos altos. Feito os oito pontos altos, faço duas correntinhas de separação, venho aqui no próximo leque e vou fazer leque sobre leque. Feito o leque, fazemos três correntinhas, vamos vir aqui na primeira argolinha prender com ponto baixo, em seguida fazemos quatro correntinhas. Eu na próxima argolinha prendo com ponto baixo, fazemos quatro correntinhas, na argolinha seguinte prendemos com ponto baixo, quatro correntinhas, na última argolinha prendemos com ponto baixo. Ficamos já com três argolinha, fazemos três correntinhas e vamos estar repetindo esta sequência até chegar no final da carreira. Então, aqui, da mesma forma que trabalhamos neste aqui, nós vamos trabalhar neste e no final. E aqui também nas argolinhas. Vou adiantar, já voltamos. Adiantei, chegando aqui no final da carreira, passamos a agulha, venho aqui na terceira correntinha desse último ponto alto e fazemos um ponto alto. Subimos três correntinhas, viramos nosso trabalho. E vamos fazer aqui neste leque, outro leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas, uma, duas, três, laço a agulha, venho aqui em cima do primeiro ponto alto desses oito, vou fazer um ponto alto, faço uma correntinha de separação, laço a agulha, venho em cima aqui do próximo ponto alto. Faço um ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha de separação e deste jeito, vamos fazer o total de oito pontos altos separados por uma correntinha, até chegar aqui no último ponto alto. Chegando aqui, fiz uma correntinha, venho aqui no último ponto alto e faço um ponto alto. Ficamos no total com oito pontos altos separados por uma correntinha. Em seguida, fazemos três correntinhas. Façamos a agulha e vamos fazer aqui dentro do leque, outro leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Vamos vir aqui na primeira argolinha, prender com ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Vem aqui na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Vamos prender na última argolinha com ponto baixo. Em seguida, fazemos três correntinhas e vamos repetir a sequência por toda a carreira. Tudo que fizemos aqui, vamos estar fazendo nesta outra parte. E seguimos repetindo a sequência até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, laçamos a agulha e vamos vir aqui na terceira correntinha. Neste último ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Subimos três correntinhas, viramos nosso trabalho. Laço a agulha, venho aqui no leque, faço leque sobre leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Vendo em cima deste primeiro ponto alto, prendemos com um ponto baixo. Em seguida, fazemos quatro correntinhas. Vendo em cima do próximo ponto alto, prendemos com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Em cima do ponto seguinte, prendemos com um ponto baixo. E vamos seguir fazendo quatro correntinhas. E prendendo no ponto seguinte, com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Venho aqui em cima do último ponto, prendemos com um ponto baixo. Ficamos no total com sete argolinhas. Em seguida, fazemos três correntinhas. Laço a agulha e vamos fazer leque sobre leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas. E vamos prender na primeira argolinha com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Venho aqui na argolinha seguinte, prendemos com um ponto baixo. Fazemos três correntinhas. Laço a agulha e vamos fazer aqui leque sobre leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E deste jeito, nós vamos estar repetindo a sequência até chegar no final da carreira. Da mesma forma que trabalhamos aqui, fazendo as argolinhas. Vamos estar fazendo aqui e repetindo a sequência até chegar no final da carreira. Adiantei. Chegando aqui no final da carreira, fazemos um ponto alto em cima aqui deste último ponto alto. Subimos três correntinhas. Viramos nosso trabalho e vamos fazer aqui leque sobre leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Venho aqui em cima da primeira argolinha e prendemos com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Venho na argolinha seguinte e prendo com um ponto baixo. Vou seguir fazendo quatro correntinhas e prendendo nas argolinhas seguintes com um ponto baixo. Venho aqui na última argolinha, prendo com um ponto baixo. Em seguida, vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui, eu vou laçar a agulha e fazer leque sobre leque. Feito o leque, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos prender aqui, ó, no meio com um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos vir aqui, ó, e fazer leque sobre leque. Feito o leque, fazemos três correntinhas. E vamos prender a primeira argolinha com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. E vamos seguir repetindo esta sequência. Do jeito que fizemos aqui, vamos estar fazendo até chegar no final da carreira. Adiantei. Chegando no final da carreira, passamos a agulha e vamos fazer um ponto alto em cima desse último ponto alto. Fazemos três correntinhas. Viramos nosso trabalho. Laçamos a agulha, vamos fazer leque sobre leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Venho aqui em cima da primeira argolinha, prendemos com um ponto baixo. Ele vai começar a ficar repuxado. Fazemos quatro correntinhas e vamos prendendo nas argolinhas com um ponto baixo. Vou seguir fazendo quatro correntinhas e prendendo na argolinha seguinte com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Fazemos quatro correntinhas. Venho aqui na última argolinha, prendemos com um ponto baixo. Em seguida, fazemos uma, duas, três correntinhas e vamos fazer aqui leque sobre leque. Feito o leque, fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos prender em cima deste ponto baixo com um ponto baixo. Em seguida, fazemos seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçamos a agulha e vamos fazer aqui leque sobre leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui na primeira argolinha, prender com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. E vamos repetir essa sequência por toda a carreira. Tudo que fizemos aqui, vamos estar fazendo aqui. Depois, nós fazemos as seis correntinhas. Prendemos aqui no meio, fazemos mais seis. Leque sobre leque. E repetimos a sequência. Chegando aqui no final, voltamos. Adiantei. A quantidade de correntinha aqui, você faz de acordo com a tensão do seu ponto. Meu ponto é bem apertado, eu fiz com seis. Se o seu ponto for mais folgado, você pode estar fazendo com cinco. Mas, aí, vai depender muito da tensão do seu ponto. Você pode estar aumentando ou diminuindo a quantidade de correntinha. Se você estiver fazendo uma sainha maior, também aqui vai exigir um pouquinho mais de pontos na correntinha. Então, você faz aí de acordo com a tensão do seu ponto, né? O importante é ir pegando o formato direitinho aqui do nosso trabalho. Chegando aqui no final, lançamos a agulha, vem aqui em cima da terceira correntinha do último ponto alto e fazemos um ponto alto. Subimos três correntinhas, viramos nosso trabalho. Vamos fazer aqui leque sobre leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Vem aqui em cima da argolinha, prendo com ponto baixo. Em seguida, fazemos quatro correntinhas e vamos prendendo na argolinha com ponto baixo. Aqui eu tô passando mais rápido, porque é mais a repetição, né? Vou fazendo quatro correntinhas e prendendo nas argolinhas até chegar na última argolinha. Fiz as quatro correntinhas, prendo aqui na última argolinha com ponto baixo. Em seguida, fazemos três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui no leque e vamos fazer leque sobre leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos prender aqui no meio dessa argolinha com ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Prendemos aqui com ponto baixo. Fazemos seis correntinhas. E vamos fazer leque sobre leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos vir aqui na primeira argolinha, prender com ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. E vamos prender na argolinha seguinte com ponto baixo. Deste jeito, nós vamos estar repetindo essa sequência até chegar no final da carreira. Aqui no final, voltamos. Adiantei, chegando no final da carreira, vamos fazer um ponto alto em cima do último ponto alto, pegando aqui na terceira correntinha. Subimos três correntinhas, viramos nosso trabalho. Vamos fazer leque sobre leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Vamos prender aqui na primeira argolinha com um ponto baixo. Em seguida, fazemos quatro correntinhas. Prendemos na próxima argolinha com um ponto baixo. E vamos seguir fazendo quatro correntinhas, prendendo nas argolinhas com ponto baixo. Chegando aqui na última argolinha, prendo as quatro correntinhas com ponto baixo. Em seguida, fazemos três correntinhas e fazemos leque sobre leque. Feito o leque, fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos vir aqui nesta argolinha e prender aqui no meio com um ponto baixo. Em seguida, fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, prendo com ponto baixo. Faço novamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui no meio, prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui no leque, fazemos leque sobre leque. Fiz o leque. Aqui nas argolinhas, ficamos com uma, duas, três, quatro argolinhas. Em seguida, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na primeira argolinha, prendo com ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Venho na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. E vamos seguir repetindo esta sequência até chegar no final da carreira. Adiantei. Chegando no final da carreira, vamos fazer um ponto alto em cima desse último ponto alto. Subimos três correntinhas. Uma, duas, três. Viramos nosso trabalho. Vamos fazer leque sobre leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos prender aqui na primeira argolinha com ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Vamos prender na argolinha seguinte com ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Vamos prender na última argolinha com ponto baixo. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Passamos a agulha e vamos fazer aqui leque sobre leque. Feito o leque, fazemos uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos vir aqui e prender com ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vem aqui no meio da argolinha, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. No meio da argolinha seguinte, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vem aqui no meio da última argolinha, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Passamos a agulha e vamos fazer leque sobre leque. Feito o leque, fazemos três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos prender aqui na primeira argolinha com ponto baixo. Em seguida, fazemos quatro correntinhas. Vamos prender na argolinha seguinte com ponto baixo. E vamos seguir repetindo essa sequência até chegar no final da carreira. Aqui, nós ficamos com um total de uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Mesma coisa, vamos estar fazendo aqui, ó. Adiantei. Chegando aqui no final da carreira, laçamos a agulha e vamos fazer um ponto alto em cima do último ponto alto. Subimos três correntinhas. Uma, duas, três. Viramos nosso trabalho. Vamos fazer leque sobre leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, vamos fazer três correntinhas e vamos prender aqui nesta primeira argolinha com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas e vamos fazer a última argolinha. Prendemos aqui na última com ponto baixo, aí aqui ficamos com uma argolinha. Fazemos três correntinhas, laçamos a agulha e vamos fazer leque sobre leque. Feito o leque, fazemos seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou prender na primeira argolinha com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Fizemos aqui duas argolinhas. Agora, vamos laçar a agulha e nesta argolinha aqui do meio, nós vamos fazer seis pontos altos. Primeiro ponto alto, laço a agulha, faço o segundo, laço a agulha, faço o terceiro, laço a agulha, quarto, quinto, e laço a agulha, faço o sexto ponto alto. Em seguida, vamos vir aqui, ó, no meio da argolinha e prender com um ponto baixo. Nós prendendo assim, ficamos como se tivesse feito oito pontos altos, contando com esse primeiro ponto e esse primeiro aqui, ó, e esse último aqui. Em seguida, fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, venho aqui no meio da próxima argolinha, prendo com um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, laçamos a agulha e vamos fazer aqui leque sobre leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, fazemos uma, duas, três correntinhas, vamos vir aqui na primeira argolinha, prender com um ponto baixo, fazemos aqui na argolinha, prender com um ponto baixo, fazemos três correntinhas, laçamos a agulha e vamos fazer leque sobre leque. Deste jeito, vamos estar repetindo a sequência até chegar no final da carreira. Toda vez que chegamos aqui no meio da carreira, é só repetição, né? Fazemos o mesmo que fizemos na primeira parte. Aqui repetimos a sequência, no final, voltamos. Adiantei, chegando aqui no final da carreira, laçamos a agulha e vamos fazer um ponto alto em cima aqui do último, um ponto alto. Em seguida, subimos três correntinhas, viramos nosso trabalho e vamos fazer aqui a última carreira do nosso sainha. Nós vamos laçar a agulha e fazer aqui dentro do leque, leque sobre leque, de três pontos altos. Fiz o segundo, laço a agulha, faço o terceiro. Fazemos agora três correntinhas e venho aqui nas duas laçadinhas e vou fazer um ponto picô. Laçamos a agulha e voltamos aqui dentro e fazemos três pontos altos. Em seguida, fazemos quatro correntinhas, vamos vir bem aqui no meio desta argolinha e vamos prender com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas novamente, laçamos a agulha e vamos fazer aqui dentro leque sobre leque com ponto picô. Fazemos três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço o ponto picô. Laçamos a agulha, voltamos aqui dentro e fazemos três pontos altos. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos prender aqui no meio da argolinha com ponto baixo. Fazemos mais cinco correntinhas. Prendemos no meio da argolinha com ponto baixo. Agora, nós vamos laçar a agulha, vir aqui no primeiro ponto alto dos seis pontos altos que fizemos aqui. Vamos fazer um ponto alto. Em seguida, fazemos uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui e fazer um ponto picô. Laço a agulha, vir aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas. E prendo nas duas laçadinhas, formando um ponto picô. Laço a agulha, vou fazer no ponto seguinte um ponto alto. Fazemos três correntinhas e fazemos aqui um ponto picô. Laçamos a agulha, vamos vir aqui no próximo ponto fazer um ponto alto. Laço a agulha, vou fazer um ponto alto, faço um ponto alto, três correntinhas e faço um ponto picô. Laço a agulha, venho aqui no último ponto alto, faço um ponto alto. Agora, nós não vamos fazer ponto picô, nós vamos vir aqui no meio da argolinha e prender com um ponto baixo. Em seguida, fazemos uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçamos a agulha, vamos vir aqui no meio da argolinha, prender com um ponto baixo. Fazemos cinco correntinhas. Laçamos a agulha, vamos vir aqui no leque e fazer leque sobre leque. De três pontos altos. Segundo. Terceiro. Fazemos três correntinhas. Venho aqui e prendo nas duas laçadinhas, fazendo um ponto picô. Laçamos a agulha e voltamos aqui dentro e fazemos três pontos altos. Fazemos quatro correntinhas. Prendemos aqui no meio da argolinha com um ponto baixo. Fazemos mais quatro correntinhas. Laçamos a agulha e vamos fazer leque sobre leque com um ponto picô no meio. E deste jeito, nós vamos estar fazendo até chegar no final da carreira. Adiantei. Chegando aqui no final da carreira, laçamos a agulha e vamos fazer um ponto alto em cima deste último ponto alto. Fazemos mais uma correntinha para dar o nó e fazemos o arremate da ponta. Agora é só costurar na bonequinha no pano de prato. Eu já tenho passo a passo aqui no canal, costurando sainha. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Já costurei essa daqui. Na cinturinha dela, costurei essas rosinhas com uma pérola no meio. Eu vou deixar também o passo a passo na descrição do vídeo. O bico também já tem um passo a passo no canal. Vou deixar na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Fiz também esta outra, usando duas tonalidades de cores. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Um grande abraço. Tchau, fique com Deus!